Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! Segunda-feira, 9 de março. Gente, Deus abençoe a cada um ligadinho no sistema Canção Nova de Comunicação. Nós sorrindo pra vida ao vivo, direto aqui de Cachoeira Paulista, no interior do estado de São Paulo. Nós estamos no estúdio da Central de Jornalismo Canção Nova. A gente vai abraçando os nossos ouvintes pela rede Canção Nova de rádio. Quem está acostumado a ouvir de manhãzinha. Estamos num tempo muito privilegiado, que é a quaresma, né? Como foi seu fim de semana? Nós, na TV Canção Nova, no sistema Canção Nova de Comunicação, pudemos participar da missa tão importante ontem, o dia todo de domingo, com as palestras do Padre Léo, na verdade, dia 7 de março, no sábado. Com a missa transmitida direto lá de Betânia, em Santa Catarina, em São João Batista. Quero começar o Sorrindo pra Vida de hoje, mandando um abraço pra essa comunidade tão querida, que é a comunidade Betânia. Ficamos muito emocionados por esse momento tão especial e histórico na nossa igreja. E podemos também fazer parte, por termos convivido com o Padre Léo, com a vida dele, com o testemunho de vida, de santidade desse servo de Deus. Esse processo todo começa, né, agora, e nós já podemos pedir a intercessão do Padre Léo pra todas as nossas intenções. Você acompanhou? Participe com a gente, vai mandando aí a sua participação. Tivemos aqui também algumas atividades em Cachoeira Paulista. Ontem foi a comunidade Jesus Menino, um beijo pra eles. E assim a gente segue. Hoje é segunda-feira e é feriado em Cachoeira Paulista. Feriado da nossa cidade, aniversário da cidade. Tá tudo meio vazio, a cidade, né? Mas aqui na Canção Nova, tá animado, nós estamos ao vivo. Hoje é aqui com a gente, Tiago Tomé, pra animar nosso sorrindo. Bom dia, Tiago. Tudo bem? Bom dia, Paula. Tudo bem, graças a Deus. É bom estar aqui nesse tempo da quaresma, como você falou. Tempo de mergulharmos ainda mais nessa intimidade com Deus, nessa espiritualidade própria desse tempo, né? Onde o Senhor também nos leva ao deserto, nos leva à revisão de vida, a uma caminhada de conversão. Estou feliz de estar aqui, poder cantar, poder celebrar o nosso Deus, poder experimentar esse momento da palavra. É sempre muito bom. No final de semana você estava onde? Eu estava aqui mesmo. Aqui em Cachoeira Paulista mesmo. Tive a impressão de ter visto o Tiago em algum lugar, mas eu acho que foi a Salete que estava em Anacaju. A Salete estava em Anacaju e também teve o Padre Bruno em Brasília cantando as músicas do Cedro Sagrado, Cedro Meia Luz. A gente foi acompanhando, mas eu estava aqui. Que bom, o Tiago está aqui com a gente no Sorrindo e o Maestro também. Bom dia, sabe? Maravilha. Opa, maravilha, maravilha. Bom dia, bom dia a todos. Começando a semana aí com todo o gás. Feriado só em Cachoeira Paulista, né? Só. Diga-te se passagem, né? Maravilha. Lorena, que é o seu caso. Não, não, não. Lá não. Funcionando tudo. Não tem essas coisas, não. Toda cidade tem um dia que é feriado, né? Não é o caso de Lorena hoje. Geralmente lá cai no domingo. Nossa. Para você ter que trabalhar na segunda, não é, sabe? Fala sério. Bom dia aqui, o Márcio Mendes, com a gente. Bom dia, querida. Deus te abençoe. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Um bom dia para todos nós. Bom dia para você que em Cachoeira Paulista celebra o aniversário dessa nossa cidade tão querida. Quantas pessoas que têm conhecido Cachoeira Paulista por causa da Canção Nova e suspirado bem fundo, entre palavras, dizendo que lugar bom para se morar, que lugar gostoso, porque você experimenta a natureza dentro dessa cidade. A gente vê que a Cachoeira Paulista foi abraçada por este vale, que é o Vale do Paraíba. Terras lindas. Lindas. Uma natureza maravilhosa à nossa volta. A tranquilidade desta cidade e, sobretudo, a presença de Deus que quis escolher esse lugar para uma obra como é a Canção Nova. Então, parabéns à nossa querida cidade. Você que ainda não teve oportunidade de conhecer Cachoeira Paulista, venha. Venha conhecer a Canção Nova e também desfrutar um pouquinho aqui da região do Vale do Paraíba. Quero colocar à sua disposição a palavra de Deus que está em Provérbios, capítulo 19, versículos do 19 ao 23. Provérbios 19, do 19 ao 23. É a palavra de Deus que vem nos visitar. Enquanto você vai pegando aí o meu abraço, bem apertado para o povo dos Estados Unidos, os brasileiros aí nesta terra. Amanhã, eu e o Tiago Tomé estamos viajando. Ah, vocês dois! É, opa! Estamos viajando para essas terras norte-americanas, levando no nosso coração essa experiência maravilhosa que é a da graça de Deus para partilhar com os nossos irmãos que estão por lá. Muita gente boa acompanhando Sorrindo para a Vida nos Estados Unidos. Verdade, Márcio. Então, você já se prepare aí que nós fazemos as malas de cá e você faz as malas daí, porque os Estados Unidos é grande, viu gente? Grande. É grande. Às vezes a gente pensa, vai nos Estados Unidos e vai encontrar todos os brasileiros que moram lá. Não, são 800 mil brasileiros lá. Deus é grande. Pelo menos. Mas a gente sabe já de muita gente se movimentando para também estarmos juntos em oração nesses dias. Interessante que nós não combinamos, mas vocês voltam no dia 19, eu acho. E no dia 15 eu estou indo para lá também. São nove eventos lá nos Estados Unidos. Não, você tem que esperar a gente voltar. Eu não sei se eu nem vou encontrar os meninos. Você não concorda, Tiago? Só se a Neidinha combinou alguma coisa. Não, na verdade, a gente sai dia 17 lá e chega aqui 18. Você vai estar lá. Eu saio e chego dia 16 lá. Então, ainda dá tempo de a gente se encontrar lá. A gente está combinando então com todos os brasileiros para a gente se encontrar. Vão ter um encontro internacional, um encontro nacional de mães, de mulheres, de famílias. E a gente está aí com a Canção Nova indo aos Estados Unidos. A Neidinha que mora nos Estados Unidos, é da nossa comunidade, a nossa comunidade está nos Estados Unidos. E é ela que articula tudo isso. Um beijo para ela e para todos os norte-americanos e os brasileiros que moram nessa terra querida. Nós vamos recebendo a Cidna aqui, que é ela que vai receber você pelas redes sociais. Você pode participar ao vivo. A gente está esperando a sua participação. Bom dia, Cidna. Bom dia, Paulo. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, você que está nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação. E já estou aqui, como a Paula falou, para acolher você, acolher o seu pedido de oração. Você que está aqui no Brasil, mas também você que está fora e está nos acompanhando também pela internet. Tem algum testemunho através da TV Canção Nova, do Sorrindo para a Vida? Envia para nós e também o seu pedido de oração. Você pode estar conosco nas nossas redes sociais. Nós temos o e-mail sorrindopravida.com, facebook.com.br sorrindopravida.cn, o Instagram, sorrindopravida e o Twitter, sorrindopravida. Envia para nós, quero acolher e também já quero mandar aqui um beijo, um abraço, que já tem gente também interagindo desde cedo nas nossas redes sociais, principalmente pelo Instagram, Sorrindo para a Vida. Já quero mandar um abraço para Maria Francisca, que ela diz assim, Bom dia, bancada linda. Amo esse programa. Ele sempre traz em nossos corações a certeza de que nunca estamos sozinhos, de que Deus sempre está conosco. Quero mandar um abraço para vocês, porque hoje a minha vida é outra, desde o dia que conheci Jesus, através da TV Canção Nova. Um beijo para ela e para todos que participam aqui com a gente, pelo Instagram, pelo Facebook, do Sorrindo para a Vida. Você pode participar ao vivo também, em qualquer horário. Você pode acompanhar o Sorrindo para a Vida no nosso canal no YouTube. Então, já aproveito para divulgar Canção Nova Play. Depois que o programa acaba, a gente já coloca disponível para você o nosso conteúdo. Tem um horário alternativo na grade de TV Canção Nova, né, Cid? Que é à noite. À noite. Às 23 horas. Tem Canção Nova. Tem o Sorrindo para a Vida às 23 horas na TV Canção Nova. Dá para você acompanhar. Muitos acompanham, Márcio, pela reprise. Não dá para acompanhar ao vivo, mas acompanha à noite com a gente. Pois é, de um jeito ou de outro, a gente está junto. Ou pela manhã, ou pela noite, ou em qualquer hora do dia. Se você quiser acompanhar a Canção Nova, através da internet, toda a nossa programação, inclusive o Sorrindo para a Vida, logo, pouco depois que o programa acontece ao vivo, já é disponibilizado para você na internet. E, olha, uma maneira de você nos acompanhar em qualquer lugar que você estiver é através do aplicativo. O aplicativo é gratuito. Sim, é verdade. Você pode baixá-lo no seu smartphone. É super leve, gente. Vai fazer barulho. É rápido. Não é? Você abriu, já entra a TV Canção Nova ao vivo. A Paula já está fazendo ali a experiência, já está abrindo. Vamos lá, vamos torcer aí pela internet. É só o sinal da internet mesmo. Na verdade, o aplicativo já está aberto. Já está aberto, já abriu. A gente só precisa aí de um bom sinal, porque Canchoeira também está sendo alvo de muitas chuvas nesses dias. Verdade, mas... E a gente sente um pouquinho... Você clica, ela já abre, já carrega. Se você quiser participar, o pessoal pergunta como é que eu faço para doar. Logo na telinha do lado aqui, olha, você abrindo, já tem aqui Ajude a Canção Nova, a programação, os programas, a loja. Aqui tem vários links para você entrar, tá bom? Se quiser fazer a experiência, agora, enquanto a gente está aqui junto no Sorrindo para a Vida, vai lá no seu buscador, coloca ali TV Canção Nova, onde você baixa seus aplicativos, e você vai ver assim que num minutinho o aplicativo já estará baixado, e um clique em cima e já entra a TV Canção Nova, tá certo? É muito rápido mesmo, e assim você não depende mais de estar numa sala, da sua casa, ou num cômodo que tem televisão, ou até mesmo no seu trabalho, aonde seja possível você acompanhar. Tá com o celular na mão, smartphone, clicou, já era. É isso mesmo, facilidade total. Mas alguns recadinhos, a começar que é dia 15 de março, é dia mundial do consumidor, mas o pessoal do Davi, Departamento de Audiovisual, o pessoal da loja, colocou a partir de hoje, dia 9, algumas promoções. Então, eu gosto de avisar no início do Sorrindo, que dá para o pessoal ir visitar a loja, tem produto até com 70% de desconto, é só você acessar loja.cansaonova.com, loja.cansaonova.com, ou você ligando 12-318-62600. E eu quero indicar, Márcio, o livro do Sorrindo para a Vida. Na verdade, o livro é do Márcio Mendes, tá? E ele chama Sorrindo para a Vida. Mas não é o programa em si, né, Márcio? Não. É um livro preparado para você. Os conteúdos são novos, mas ele tem todo esse espírito que nós vivemos aqui no Sorrindo para a Vida, porque tem tanta gente que ama esse momento de partir, ele diz assim, eu queria mergulhar mais fundo. Eu queria desdobrar mais esses assuntos que são tratados aí no programa. Eu gostaria de carregar o Sorrindo para a Vida comigo em todos os momentos aí do meu dia. E muitas pessoas iam me falando sobre a importância das partilhas que tinham escutado aqui no Sorrindo para a Vida. E há muito tempo eu já me senti impelido a escrever esse livro que tem esse jeito da nossa partilha aqui de manhã cedo, mas que pudesse ser, assim, cirúrgico em animar o nosso coração e nos levantar. Porque a nossa vida vai se construindo por meio daquilo que a gente escuta também. Sim. Esses tijolos com os quais nós construímos a nossa vida interior, gente, diz São Paulo, ele se dá por meio de palavras. Porque São Paulo diz que a fé, ela entra pelos ouvidos. É assim que vai se construindo a nossa vida interior. E São Paulo ainda pergunta, mas como é que as pessoas vão acreditar se não houver quem leve a palavra de Deus? E todas as vezes que nós estamos vazios da palavra de Deus, vem sempre uma palavra imunda... Dos perturbar, né? É. Ocupar este lugar. Então, como é que nós queremos viver o nosso dia? Que tipo de palavra nós queremos carregar no nosso coração? Qual é a primeira mensagem que nós vamos colocar dentro de nós? Porque tem um ditado que diz que o primeiro trigo que você põe no moinho é o que mói o dia inteiro. Os primeiros pensamentos, os primeiros sentimentos que entram no nosso coração é o que vai dar direção para todo o nosso dia. Por isso que até no livro está aqui, olha. Palavras inspiradoras que trarão força e alegria para o seu dia. Esse livro é realmente uma bênção para todos nós. A começar para mim que tive a oportunidade de escrever. E quem não passa por preocupações, né, gente? Por medos, né? E tudo isso pode estar roubando a sua alegria. Por que não encher seu coração com as palavras certas? Que as palavras de Deus. Nada melhor que um bom livro. Um livro com a marca da editora Canção Nova que se preocupa com isso, né? Com o seu coração para você ficar bem melhor. Olha, a proposta está bem clara aqui. Este livro é uma preciosa oportunidade para você eliminar sofrimentos, desgostos e complicações da sua vida. Infelizmente, deixamos que os problemas do cotidiano, aliados a questões não resolvidas do nosso passado, tornem a vida pesada e até mesmo triste. Mas não precisa ser assim. Sorrir para a vida é uma escolha. É a decisão de, com Deus, retomar o controle e eliminar o lixo emocional que nos torna fracos e doentes. Quando não varremos para longe de nós as ideias e sentimentos estragados que todos os dias entram em nosso íntimo e nos fazem mal, eles sabotam nossas chances de viver bem e ser feliz. Tudo o que está dentro de nós, pensamentos e sentimentos, interfere no modo como enfrentamos as dificuldades do dia a dia. Para não desperdiçarmos a vida, precisamos da força e sabedoria do Espírito Santo. Você verá que não precisa desistir dos seus sonhos só porque as coisas não tomaram o rumo que você esperava. independente de nossa vontade, a vida não acontece exatamente como planejamos. Neste livro você verá que há um jeito de reagir aos aborrecimentos e superá-los sem perder a paz, o bom humor e a alegria. Você encontrará em cada página respostas simples e práticas para dissipar as preocupações, o medo e se libertar de tudo o que tem roubado a sua alegria de viver. É o Sorrindo para a Vida. E em livro, viu, gente? Então você pode ligar 12-318-626-00 e falar, olha, eu quero o livro do Sorrindo para a Vida, que é do Márcio Mendes, tá? É o autor. Ou então você acessa a loja virtual e é fácil achar, é só colocar lá Sorrindo para a Vida. O Tiago e o Sapo vão preparar nosso coração para a palavra, mas eu quero primeiro dar um parabéns para todos os aniversariantes de hoje, porque hoje tem um aniversário muito especial para mim, que é do meu irmão, meu irmão único, né? Meu único irmão mais velho que eu, tão querido, amado, o Nando, lá em Guaratinguetá, aqui pertinho da gente. Um beijo para você, Nando. Estou rezando por você e pela sua família no dia de hoje e por todos os aniversariantes. Começa com a frase de São Francisco de Sales. A quaresma é o outono da vida espiritual durante o qual colhemos os frutos para todo ano. É verdade. Quaresma, se for especial, com certeza durante o ano a gente vai colher bons frutos. Vou cantar então, preparando nossos corações para a palavra. Lembrei que a Paula tinha me perguntado no começo para onde é que você estava no fim de semana. Eu estava na gravação do Projeto Eres, no sábado à noite, foi maravilhoso. Foi ali que eu vi a foto. É um projeto lindo desses 30 anos dele e com muitas músicas que realmente marcaram a história da nossa fé católica, né? Então foi bom demais estar ali. Fiquei de cinegrafista um pouco, depois cantei uma música com ele. Mas foi realmente o momento para a gente celebrar. Vamos cantar que essa canção nos ajude a experimentarmos a presença de Deus. Que Ele venha reinar, governar e imperar nesse instante em nossas vidas. Vem, Senhor, governar com Tua luz, com Tua luz dissipar todo o mal. Vem, Senhor, e impera. Vem, Senhor, e impera. Vem, Senhor, e impera. Diante de Ti fugirão. Diante de Ti cairão. Quem poderá resistir ao Teu poder? Diante de Ti fugirão. Diante de Ti cairão. Quem poderá resistir ao Teu poder? Diante de Ti fugirão. Diante de Ti cairão. Quem poderá resistir ao Teu poder? Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Provérbios capítulo 19, versículos do 19 ao 23. Provérbios 19, do 19 ao 23. Palavra de Deus para nós. Até no comecinho desse capítulo 19, o título é Conselhos Diversos. Depois, quando terminar o Sorrindo para a Vida, vai aí mais um conselho, além dos diversos, né? Então, leia todo esse capítulo. Terão ali conselhos tão preciosos para você. Para tudo. Sobre cuidado com os filhos, sobre cuidado com a própria conduta. Sobre o que acontece com uma pessoa que empresta dinheiro a alguém que é pobre. Então, veja, são situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que precisam da luz de Deus. E a palavra de nosso Senhor está sempre pronta a nos iluminar, quando nós temos o nosso coração aberto. Mas nós vamos pegar aqui, nesse momento de partilha, a partir do versículo 19, que diz assim. Quem é impaciente, que sofra as consequências. Quem é impaciente, sofrerá as consequências. E se você quiser isentar essa pessoa, se quiser isentá-lo, tu o incitas a recomeçar. Ouve o conselho e aceita a correção, para que no fim te torne sábios. São muitos os projetos no coração humano, mas é a vontade do Senhor que permanece. O que se deseja em alguém é sua lealdade. É melhor o pobre que o mentiroso. O temor do Senhor conduz a vida, faz morar na abundância, sem a visita do mal. A palavra do Senhor, graças a Deus, graças a Deus, versículo 19. É uma verdade, é uma constatação e é um ensinamento. Se você for uma pessoa impaciente, você vai experimentar as consequências. Ah, Márcio, mas o que eu vou fazer? Eu não sou paciente. Você vai treinar a sua paciência e você será paciente. Porque tem coisas que a gente só tem se a gente cultivar. Às vezes você diz assim, ah, entra muita poeira na minha casa. Porque a frente da minha casa não é gramada. Adivinha por que que não é? Vai lá e planta a grama. Não tinha até você plantar. Agora que você plantou, tem. Vai te dar trabalho num sentido, mas vai te poupar em outro. Vai ficar mais bonito, sua casa vai ficar mais limpinha. Ah, mas dá trabalho cortar a grama. Também dá trabalho tirar a poeira dos móveis, tirar a poeira do chão, não é? Essas coisinhas aí básicas, além de que fica mais bonito, nossa casa fica mais aconchegante. Não é assim? Tem coisas que para a gente ter, a gente precisa plantar, a gente precisa cultivar, a gente precisa fortalecer. Há pessoas que dizem, mas eu não tenho forças. Exatamente, você não tem forças. Mas se você se alimentar e se você se exercitar, você terá forças. Agora, quem é impaciente, diz a palavra de Deus, vai sofrer as consequências. Porque a impaciência tem um rebote sobre nós. A impaciência traz consequências para a nossa vida. Tudo que você faz impacientado, gera para você algum tipo de prejuízo, de ônus. E continua aqui. Se você quiser poupar uma pessoa impaciente das consequências da atitude dela, você vai incentivar essa pessoa a fazer de novo. É isso que está dizendo quando explica. Se quiser isentá-lo, isentá-lo a quem? Ao impaciente. Tu o incitas a recomeçar. A pessoa está sempre passando por cima das outras, afobada, fazendo uma bagunça da própria vida e da vida alheia. Não é? É o apressado, sempre comendo cru e quente. Não é? E você, às vezes, com pena, vai poupando a pessoa das consequências do que ela fez. Vai reparando os erros dela. Diz a palavra de Deus. Sabe o que você consegue com isso? Só incentivar a pessoa para fazer de novo. Então, quando você procura protegê-lo das consequências, das próprias atitudes, você está incentivando essa pessoa a colecionar atos ainda piores. Ela vai fazer de novo. Então, ouve o conselho. Aceita a correção para que você se torne sábio ao fim de todas essas coisas. E aqui vem o coração da escolha desses versículos para mim. Porque são muitos os projetos no coração humano. Mas é a vontade do Senhor que permanece. É próprio de cada um de nós sonhar, gente. Mas é próprio de Deus realizar. Todos nós temos muitos planos. Planos bons. Planos indiferentes. Vazios. Inúteis. Temos planos ruins. Entre o melhor plano que a gente tem e o pior plano que a gente tem, tem uma infinidade de classificações de todos os outros. Você tem plano excelente. Você tem plano ótimo. Você tem plano muito bom. Você tem plano bom. Você tem plano regular. Você tem plano mais ou menos. Mais para menos do que para mais. Você tem plano ruim. Você tem plano péssimo. Tem plano até para você. Oi? Tem plano que não é para você. Tem planos que você faz e que não são para você. Não é? É assim. É próprio da gente fazer planos. E a palavra de Deus reconhece isso com alegria. Porque fazer planos é sonhar. E Deus quer que nós sonhemos. São muitos os projetos no coração humano. Mas desses projetos, o que fica é a vontade de Deus. É a vontade do Senhor que permanece. Eu e você podemos até fazer as coisas à nossa maneira, à nossa medida. Fazemos até algumas coisas na contramão daquilo que Deus nos propõe. Mas isso não vai perdurar. Mas isso não vai perdurar. Isso não vai ficar. O que vai prevalecer é a vontade de Deus. Queira a gente ou não. Eu preciso entender isso. A vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando eu conformo a minha vontade com a vontade de Deus. Quando eu vou junto com Deus naquilo que Ele quer para a minha vida. Quando eu vou com o Senhor sabendo que os planos dEle são muito maiores do que os meus. Que os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus. Que antes se quer que eu imagine algo de bom para a minha vida. O Senhor já tem um plano, um projeto ainda melhor do que eu planejei. Quando eu vou nessa direção. Os meus planos se tornam firmes. Consistentes. E também eles permanecem. Por causa da sua comunhão com Deus. São muitos os projetos no coração humano. Mas é a vontade do Senhor que permanece. O que se deseja em alguém é a sua lealdade. E não é assim? O que você deseja do seu marido? Que ele seja leal a você. O que você deseja da sua mulher? Que ela seja leal a você. Que seja fiel, mas que seja leal. O que você deseja de um bom amigo? Lealdade. E a palavra de Deus nos diz aqui. Olha, que se a pessoa não tem lealdade. Não adianta ela ter outras coisas. É melhor o pobre do que o mentiroso. É melhor você ter um amigo leal, pobrezinho. Do que você ter uma companhia abastada, rica, porém mentirosa. O temor do Senhor conduz a vida. Em todos esses conselhos que a palavra de Deus está nos dando. O que é que nos traz a paciência? O que é que nos instrui e nos dá bom conselho? Qual é essa luz interior que guia os nossos passos? Quais são os verdadeiros? De onde emanam os verdadeiros projetos que permanecem? De onde vem o discernimento para saber lidar com aquela qualidade de pessoa? O que é que nos torna pessoas mais virtuosas, inclusive leais? A resposta vem nesse versículo 23. É estar junto de Deus. É ter consigo o temor do Senhor. O temor do Senhor nos conduz a todo o bem. O temor de Deus, o respeito a Deus, a vida de oração nos conduz à vida. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, caminha para a vida. E esse temor do Senhor diz aqui, faz com que a pessoa more na abundância, que a vida dela tenha de forma transbordante tudo o que é bom, sem a visita do mal. Quem está unido a Deus, gente, nada lhe falta. E Deus o preserva da visita do mal. Talvez a gente tenha uma maneira errada de julgar o que é esse nada lhe falta. Porque nós queremos tantas vezes para a nossa vida o que é inútil, o que não presta, o que nos vai fazer mal. Não, essas coisas Deus não nos dá mesmo e que bom que Ele não nos dê. Mas quem tem Deus, o que a pessoa precisa para viver com dignidade, Deus faz chegar até ela. E ela tem abundância de vida, ela tem abundância de alegria, de felicidade. E olha que detalhe importante e interessante. Sem a visita do mal. Márcio, mas se é sem a visita do mal, por que que tantas vezes, olhando para a vida, olhando para o mundo, a gente percebe tanta maldade? Foi Deus quem colocou maldade nessa vida, maldade nesse mundo? Gente, quando nós mergulhamos na Sagrada Escritura, quando nós permitimos que aqueles que vieram antes de nós e aprenderam, iluminados pelo Espírito Santo, que eles também nos ensinem, nós vamos, até a tradição da igreja é essa. São aqueles ensinamentos inspirados por Deus, que pessoas boas, orantes e santas, aprenderam, entenderam que era vontade de Deus, e entenderam que apesar de não estar na Bíblia, era palavra de Deus que ilumina os nossos dias e foram passando de geração em geração. É isso que a nossa igreja chama de tradição. É palavra de Deus, não escrita na Bíblia, mas registrada também. Quando nós permitimos ser ensinados, nós vamos percebendo que a criação, ela tem a sua bondade e ela tem a sua perfeição própria. A criação tem bondade e tem o seu nível de perfeição própria. Mas a criação não saiu pronta das mãos do Criador, não saiu terminada, não saiu acabada. A criação é criada em estado de caminhada. Olha para nós, a começar de nós seres humanos, a vida nos foi dada para que a gente vá se aperfeiçoando até o último dia. Nós estamos em construção. Nós estamos em reparo. Ora nós estamos sendo construídos, ora nós estamos sendo reparados. Você já viu aquelas placas? Desculpe o transtorno. Estamos em construção. Gente, quantas vezes a gente devia andar com uma camiseta assim ou com uma frase dessa estampada na testa, no peito? Me desculpe o transtorno. Quantas vezes a gente transtorna a vida dos outros? Porque nós não estamos prontos. Nós estamos em estado de caminhada. Nós estamos em construção. Nós caminhamos para uma perfeição última a ser ainda atingida. E isso é com toda a criação. Nós vemos aí que existe todo o estudo sobre a evolução do universo. O universo está em evolução. E às vezes a gente vê uma contraposição entre o criacionismo e o evolucionismo. Gente, para mim não tem problema nenhum em conjugar essas duas teorias. Porque o fato de você constatar a evolução da criação de Deus até o ser humano estar apto para receber o Espírito isso em nada anula o ato criador de Deus. Se Deus disse, faça-se e se fez ou se Ele disparou o Big Bang isso pouco importa. O que importa é que de um jeito ou de outro quem criou todas as coisas foi Deus. E é inegável o processo de evolução. O ser humano evoluiu. E o ser humano precisa evoluir. Mas não pode evoluir somente num aspecto. Porque hoje a gente percebe que nós demos uma carreira no evolucionismo técnico mas a maturidade emocional, afetiva, humana ficou para trás. Nós nos tornamos pessoas mais conhecedoras mais científicas mas muitas vezes nós topamos com algum grau de desumanidade dentro de nós porque nós não cultivamos o humano as qualidades humanas que Deus nos deu. Nós precisamos evoluir nessa matéria. Nós precisamos ser pessoas melhores do que aqueles que vieram antes de nós porque nós recebemos deles as conquistas que eles fizeram. Nós podemos aprender com os erros que eles cometeram. Nós podemos aprender com os acertos que eles fizeram. Então a nossa responsabilidade de melhorar é grande. Deus nos criou em estado de caminhada. Seu casamento precisa evoluir. Seu casamento precisa melhorar. Você como pai, você como mãe precisa ser uma pessoa melhor a cada dia. Hoje você precisa ser melhor do que ontem. E saber disso é um alívio para nós. Como assim? A gente saber que nós não fomos criados prontos que a gente todos os dias está aprendendo um pouquinho que a gente está progredindo na vida. E nessa caminhada é a providência divina que conduz a criação para essa perfeição. É a providência divina que nos guia em todas as coisas. E a palavra de Deus nos diz isso de uma maneira muito clara. Quando afirma São muitos os projetos no coração do ser humano. Mas é a vontade do Senhor que permanece. E termina dizendo O temor do Senhor é quem conduz a vida. Como é que nós somos conduzidos à vida? Através do temor do Senhor. É a providência divina na sua bondade que vai conduzindo tudo o que foi criado à perfeição. E a Sagrada Escritura no livro da Sabedoria ela diz para nós que Deus conserva e governa com a sua providência tudo o que Ele criou. que ela se estende a providência divina com vigor de um extremo ao outro e governa o universo com suavidade. O que isso significa? Que tudo está nas mãos de Deus. Que nada fugiu do controle de Deus. Que todas as situações estão mergulhadas na atmosfera do amor de Deus. Que se eu e você nos abrimos nos abrimos para a graça de Deus também nós seremos governados com vigor e com suavidade. Há uma passagem na Sagrada Escritura em que Deus diz assim para nós no Salmo não seja como cavalo como jumento que não se deixe dominar e que fogem de ti se você se aproxima dele com rédeas e cabrestos. A palavra de Deus nos dizendo que a providência divina governa tudo com vigor e suavidade mas o ser humano muitas vezes procura escapar da mão de Deus e isso é terrível para ele. Cheguei que pará-lo a um jumento. Fugir de Deus é a pior burrice que nós podemos fazer. Agora quando nós permitimos que o Espírito Santo nos conduza no temor do Senhor ah gente aí é outra história. aí a nossa vida vai sendo conduzida com firmeza mas com ternura com firmeza mas com suavidade. A palavra de Deus ela revela que a divina providência ela cuida de tudo de uma forma concreta e direta desde as mínimas coisas até aos grandes acontecimentos do mundo e da história. a divina providência cuida de tudo a divina providência é o cuidado amoroso de Deus a divina providência quando cuida de tudo cuida pessoalmente particularmente de você de forma concreta de forma direta não é um intermediário que Deus colocou quem está cuidando de você todos os dias é Deus e olha nas mínimas coisas e nas grandes coisas nas pequenas coisas da sua história de vida mas também nas grandes coisas da sua história o nosso Deus gente está no céu e ele faz tudo o que quer ele fez tudo o que desejou e continua realizando a sua obra não é sobre Cristo o apocalipse afirma que ele é aquele que abre e ninguém mais fecha e fechando ninguém mais abre entenda uma coisa se você perdeu o controle da sua vida se você não sabe onde ela vai dar saiba que Deus que te ama que quer o seu bem não perdeu o controle da sua vida você pode ter perdido mas Deus não e todas as chaves que você precisa estão nas mãos de Deus recorra a Jesus Cristo você que tantas vezes olhando para a própria história diz parece que para mim só existem portas fechadas você que precisa que Deus abra uma porta para você ou que já cansou daquele sofrimento já cansou daquele mal já cansou daquela desgraça que se abateu sobre a sua vida e muitas das vezes até mesmo por consequência das escolhas que você fez e você não vê a hora daquilo encontrar um ponto final quantas vezes você desejou jogar isso num canto e trancar a porta não é Cristo tem a chave que fecha e ninguém pode abrir o mal que nosso Senhor sepulta sepultado fica para sempre aprenda a levar os males que te atormentam a nosso Senhor Jesus Cristo a pedir com humildade com temor de Deus e dizer Senhor vem me ajudar meu Deus socorro porque eu não estou dando conta isso está me consumindo isso é maior do que eu isso vai arrancar a minha alegria a minha felicidade a minha salvação e as vezes é um tormento terrível que vai ali infernizando a nossa vida mas as vezes gente é uma coisa atraente sedutora as vezes foi um pecadinho que foi entrando na nossa vida encontrando lugar para ele depois foi crescendo se transformando num pecadão e depois de tanto tempo praticado depois de tanto tempo você convivendo com ele ele se tornou um vício para você e esse vício está te sugando como um carrapato gigante está chupando seu sangue e você não consegue se livrar dele você não tem forças para arrancar esse vampiro da sua alma Jesus Cristo nosso Senhor tem ele tem a chave que pode fechar para sempre esse mal que te persegue esse mal que te visitou o temor do Senhor conduz a vida faz morar na abundância sem a visita do mal onde há um coração temente a Deus o mal não pode visitar pede a Deus a graça de um coração que o ame de um coração que o tema de um coração que o respeite peça a Jesus para fechar essa torneira maligna que ainda estava jorrando na sua vida mas ao mesmo tempo Jesus tem as chaves que abrem todas as portas Deus pode abrir a porta que você precisa hoje a porta para esse relacionamento já acabado a porta do perdão no seu coração porque você precisa perdoar até quer mas quer com uma vontade fraquinha não tem desejo de perdoar o coração está fechado nosso Senhor pode abrir seu coração mas não só o seu pode abrir o coração desta pessoa que você precisa se reconciliar com ela pode abrir a porta para sua família pode abrir a porta de um emprego para você pode abrir a porta da saúde olha você já viu a quantidade de testemunhos que chegam aqui no Sorrindo para a Vida de pessoas narrando como a sua saúde melhorou ao ponto de algumas delas testemunharem verdadeiros milagres e inclusive dizerem que os médicos classificaram desta forma o que aconteceu com elas foi um milagre Cristo tem a chave para abrir o que você não pode por você mesmo abrir muitos são os projetos do coração humano mas é o desígnio do Senhor que permanece firme sabendo disso o que Jesus pede para mim e para você se o que permanece firme é a vontade de Deus o que é necessário para que a nossa vida também seja uma vida sólida firme e alicerçada no bem na paz no amor na alegria na felicidade não é isso que você quer ou você quer uma vida ancorada na tristeza no mal na infelicidade claro que não não é você quer uma vida alicerçada no tudo que é de bom e de melhor Jesus para que nós tenhamos isso nos pede que nós tenhamos uma entrega filial a providência do Pai Celestial se entrega como filho amado aos cuidados de Deus confia que Deus está cuidando de você confia que Deus pode te conduzir são e salvo em meio aos perigos da sua vida confia que com Deus você pode atravessar o vale escuro da sombra da morte sem se perder nesse vale de trevas Jesus pede uma entrega filial a providência do Pai Celeste que cuida das mínimas necessidades dos seus filhos o Catecismo da Igreja Católica lá no número 306 traz um ensinamento belíssimo e muito importante quando diz assim Deus é o Senhor soberano de seus desígnios mas para a realização dos mesmos Deus serve-se também do concurso das criaturas repito para você Deus Deus é o Senhor soberano de toda sua vontade de todos os seus projetos de todos os seus desígnios a vontade de Deus permanece para sempre mas quis Deus para realizar os seus projetos servir-se da minha colaboração da sua colaboração do nosso consentimento por isso que nosso Senhor pede vai com Deus no plano que Deus tem para você aceita o plano de Deus para a sua vida isso é o melhor que pode se dar a seu respeito abre aqui inclusive um parêntese para poder dizer a você que as vezes pertence a uma outra denominação religiosa olha você só vai ganhar se você tiver um catecismo desse com você primeiro está disponível na internet gratuitamente vá lá para você ver quanta coisa importante quantas respostas para as suas perguntas de maneira fácil de maneira objetiva todas elas pautadas na palavra de Deus não tem nada no catecismo da igreja católica que não tenha nascido da palavra de Deus e seja por ela confirmado então quando você vir ali o ensinamento você verá onde esse ensinamento se apoia na Sagrada Escritura você mesmo vai poder fazer o seu discernimento mas se você é da mesma opinião que eu que lê essas coisas no computador e no celular e no tablet é horrível porque um textinho ou outro ok mas ler um livro é muito chato nesses meios eu aconselho a você adquirir o catecismo da igreja católica tê-lo com você até a maneira da gente lidar com esse material é diferente quando ele está nas nossas mãos olha que interessante Deus Senhor soberano de tudo quis que eu e você participassem dos seus projetos das suas decisões e do seu plano na evolução desse mundo Deus quis contar comigo e com você e isso não é sinal de fraqueza isso é sinal da grandeza e da bondade do Deus Todo-Poderoso não é ele não nos deu somente existir mas ele quis contar conosco como colaboradores eu e você somos ou não somos feitos a imagem e semelhança de Deus nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus então nós somos também co-criadores com ele o Senhor quis que nós participássemos da sua criação e olha às vezes a gente coopera sem saber como assim Márcio a gente coopera sem saber a gente está fazendo as coisas e não sabe que está colaborando para a vontade de Deus então nós colaboramos por meio das nossas ações nós colaboramos por meio das nossas orações e nós colaboramos por meio dos nossos sofrimentos Deus sabe de tudo gente Deus costura tudo com perfeição ontem eu e a minha esposa louvávamos a Deus pela pela maneira como ele conjuga as coisas né pelos tempos pela sincronicidade que ele cria ninguém consegue fazer isso como ele uma coisa termina quando a outra vai começar parece que parece que parece não certas coisas que Deus quer para nós só chega na nossa vida quando nós estamos prontos para receber tem uma teoria que diz que quando a pessoa está pronta que aparece o professor né quando o aluno está pronto aparece o mestre é um jeito bonito de dizer que nisso também Deus atua aquela ajuda que nós precisamos entra na nossa vida justamente quando nós estamos necessitados e preparados para recebê-la isso é isso é bom demais e olha quantas vezes você fez algo sem perceber que lá na frente se desdobrou numa coisa ótima e você disse assim meu Deus que bom que eu agi desta maneira se eu não tivesse feito assim não teria sido tão bom foi você cooperando com a providência divina mesmo sem saber então nós cooperamos com a graça de Deus e com a divina providência por meio das nossas ações por meio das nossas orações mas também por meio dos nossos sofrimentos os nossos sofrimentos unidos à cruz de Cristo gente tem inclusive poder de salvação os meus sofrimentos sozinhos eles só me levam para baixo os meus sofrimentos unidos aos de Cristo na cruz eles tem poder salvador quanta gente experimentou salvação dentro da própria casa da própria família em meio aos sofrimentos que estava enfrentando porque teve a coragem a capacidade de unir esses sofrimentos às chagas de nosso Senhor Jesus Cristo então até no seu sofrer você está unido a Deus naquilo que Deus faz então não pense que por causa da sua prostração da sua doença do seu sofrimento da sua dor você é um inútil você não está produzindo mais nada o cardeal Van Tuan ele dizia assim que quem trabalha pela igreja faz faz bastante mas quem reza pela igreja faz muito e quem sofre pela igreja faz tudo a sua família ela é uma igreja doméstica não deixa eu aplicar isso em algo mais perto de você e depois você cresce de novo para o seu trabalho para a sua rua para as outras pessoas quem trabalha pela própria família faz bastante quem reza pela família faz muito mas quem sofre pela família que tem faz tudo 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 se você vem trabalhando pelos seus se você vem rezando pela sua família pelo seu cônjuge pela sua prole pelos seus pais pelos seus antepassados você está fazendo muito mas se você tem sofrido por amor dessas pessoas e por você ser alguém de Deus você tem feito tudo e lembre-se não tem nada que você faça unido a Deus que não coopere com a graça de Deus Deus age em todo agir das suas criaturas e para que fôssemos livres Deus correu inclusive o risco do pecado olha só se Deus não tivesse dado a nós a liberdade nós não cometeríamos pecado Deus correu o risco de fazer um mal ao nos dar a liberdade mas ele não nos queria de outra maneira senão livres livres para sermos felizes livres para construirmos o nosso futuro livres inclusive para amá-lo ou rejeitá-lo para que nós fôssemos livres Deus correu esse risco agora sem ele a gente se esvazia e cai no nada sem Deus você é uma pessoa vazia sem Deus a sua vida não vai dar em nada e olha quantos de nós perdemos o rumo perdemos a direção porque nós quisemos viver a vida sem Deus ninguém atinge o seu fim último sem a ajuda da graça de Deus você não vai chegar lá se Deus não ajudar você e isso é condição porque nós somos criados se a gente já sabe disso o que que nos impede de recorrer a Deus gente recorra a Deus ele tem a resposta que você tanto necessita agora muitos tem essa objeção tem essa irresistência em procurar o Senhor porque fez uma experiência do mal na sua vida e tem talado na garganta aquela pergunta se Deus realmente é tão bom por que o mal existe não tem uma resposta rápida para essa pergunta está lá no catecismo da igreja católica não tem uma resposta rápida às vezes tem gente que quer tirar da gente uma resposta rápida sim ou não olha nem sempre dá para dizer só sim e só não quando a palavra de Deus nos diz sim sim não não ela não está dizendo que você tem que resumir a sua resposta numa palavrinha de três letras ela está dizendo que você não fique trocando que você não fique vacilando que você tenha clareza que você responde que você tenha convicção mas às vezes para nós darmos uma resposta para situações difíceis é complicado porque não tem resposta fácil para o problema difícil não então onde está a resposta ela existe ela só não é rápida é o conjunto da fé cristã que constitui uma resposta a esta pergunta quando eu estudava teologia um professor maravilhoso que eu tive chamado Milton Schwartz ele dizia para a gente nunca ficar nos primeiros capítulos do Gênesis que a resposta a respeito do mal está nos capítulos do 1 ao 13 que a gente precisa avançar mais um pouquinho porque as pessoas reduzem a entrada do pecado do mal no mundo ao que aconteceu com Adão e Eva no paraíso e fica ali e acaba tendo uma visão fracionada equivocada do que Deus nos revela a respeito do mal e do pecado você quer entender? pega a sua bíblia vai até o capítulo 13 e ali você vai ter uma visão da condição humana e do que leva o ser humano muitas vezes para o buraco então é o conjunto da criação cristã que nos responde a respeito do mal no mundo e nisso aí entra a bondade da criação porque Deus criou todas as coisas boas mas não criou pronta e sim é caminho da perfeição entra na resposta do porquê o mal existe o drama do pecado não foi Deus quem pôs o pecado no mundo fomos nós com a nossa liberdade que tomamos a decisão de fazer o errado quando nós queremos ter diante dos olhos uma resposta para o mal no mundo nós também temos que ter clareza do amor paciente de Deus que se antecipa ao homem oferecendo-lhe a salvação e o remédio e a força na luta contra o mal não é porque o amor paciente de Deus um jeito de eliminar o pecado é só eliminar quem peca mas essa não é escolha de Deus eu peco você peca o amor de Deus não permite que ele extermine a mim e a você então muitas vezes a resposta do porquê o mal existe é porque Deus te ama ser paciente com você e esperar sua transformação e sua mudança e ele não é só paciente com você é comigo é com a Paula é com aquela pessoa também que você não gosta porque aquela pessoa que você odeia também é filha de Deus e com ela também existe a paciência de Deus que oferece a essa pessoa oportunidade de conversão de mudança de vida de salvação Deus dá para cada um de nós o remédio e a força na luta contra o mal mas por sua liberdade o homem pode abrir mão de tudo isso a gente pode dizer Deus dá mas eu não quero agora mesmo que todo mundo decidisse ir na direção contrária do amor de Deus a palavra do Senhor nos garante apesar de tudo apesar de todo o mal a bondade de Deus prevalece sempre porque o Deus todo poderoso por ser soberanamente bom nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras se ele não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal o catecismo da igreja católica mas amparado em que palavra Márcio? tudo concorre para o bem dos que amam a Deus leio de novo para você a bondade de Deus prevalece sempre pois o Deus todo poderoso por ser soberanamente bom nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras se ele não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar inclusive desse mal o bem maravilhoso né? e termino com a resposta que José deu aos seus irmãos quando os irmãos com inveja dele primeiro tentaram tentaram matá-lo depois colocaram ele numa cisterna seca no meio do deserto para morrer de sede e de fome olha três decisões ruins primeiro decidiram matá-lo iam matar mesmo por que não mataram? porque a divina providência fez com que eles encontrassem um poço seco no meio do deserto aí o mal mudou de cara para a gente não sujar as nossas mãos olha o cinismo né? a gente põe ele no buraco porque ele morre sozinho a gente não mata ele é que morreu aí colocaram o rapaz no buraco um dos irmãos com o coração pesado convenceu os outros que estavam ali a vendê-lo como escravo para uma caravana que estava passando e José foi vendido como escravo pelos seus irmãos que tinham decidido matá-lo bendita providência que fez aquela caravana passar justo nesta hora José chegou no Egito e aos trancos e barrancos em meio a muitos sofrimentos ele se tornou governador do Egito e uma grande fome se abateu sobre aquela região e as pessoas só não morreram por causa da capacidade e do talento daquele escravo José vendido pelos seus irmãos esse homem foi a salvação do Egito e das nações à volta e nessa altura os irmãos de José passando fome foram ao Egito para buscar comida acreditando que o irmão estava morto era um escravo foram levados diante do governador e não reconheceram que estavam diante do próprio irmão coração de José se desfez em lágrimas ele teve que se retirar e chorar porque os irmãos que quase o mataram estavam ali diante dele por fim a história se desenrola e todo mundo fica sabendo de tudo e os irmãos pensam agora é ele quem vai nos matar e José dá a eles essa resposta não fostes vós diz José seus irmãos que me enviastes para cá foi Deus o mal que tinhas a intenção de fazer-me o designio de Deus mudou em bem a fim de salvar a vida de um povo numeroso pare de olhar o mal que os seus irmãos fizeram contra você pare de olhar os males que você sofreu inclusive pelas mãos da sua família permita o Espírito Santo colocar não só na sua boca mas no seu íntimo esta palavra não fostes vós que me enviastes para cá foi Deus o mal que tinhas a intenção de fazer-me o designio de Deus mudou em bem a fim de salvar a vida de um povo numeroso louvado seja Deus louvado seja Deus significa que a nossa vida não está nem nas nossas mãos nem nas mãos daquelas de todos os irmãos de quem a gente conhece mas a nossa vida está nas mãos de Deus é isso aí a vontade dele reina soberana se a gente permitir mas ele tem essa capacidade impressionante o catecismo como o Márcio citou aí é soberana é acima das dificuldades ele vai vencer na minha vida ele vai vencer na sua vida ele consegue de um mal tirar um bem maior um bem maior eu não sei o que você está vivendo mas eu já quero ir novamente nesse dia fazendo essa experiência de entregar as minhas misérias as minhas alegrias os meus medos as minhas dificuldades as minhas decepções no Senhor sabendo que ele tem cuidado de mim ele tem cuidado de você ele tem cuidado de você tchau amém nós confiemos a esse Deus que cuida de cada um de nós a canção é essa mesmo cuida de mim cuida de mim sei que tu cuidas de mim Senhor cuida de mim sei que tu cuidas de mim Senhor ainda que eu ande pelo vale cuida de mim 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 mesmo que eu não queira tua presença mesmo que eu me afaste cuida de mim 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 teu amor é como a rocha que não se quebra jamais Teu amor é como o sol a nascer toda manhã É um amor que me constrange, que me envolve e me aquece Esse amor és tu, Senhor, cuidas de mim Sinta esse cuidado Sei que tu cuidas de mim, Senhor Termina assumendo isso Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim, Senhor Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado Obrigado pelo teu amor por cada um de nós Obrigado por essa palavra Obrigado pela história de José Obrigado, Senhor, porque o teu amor, a tua presença, o teu cuidado é soberano É maior do que o olhar dos homens, os desejos dos homens a nosso respeito Bem como aconteceu na tua palavra e na vida de José Que se concretizem nossas vidas Nesse dia Nesse caminho para o céu Que a tua vontade prevaleça, Senhor Porque o Senhor tem cuidado de nós O Senhor tem cuidado de nós E você pode fazer essa experiência agora De manhã, após ouvir essa música, essa palavra E pode entregar ao Senhor suas preocupações Só está começando o dia, né? Nós já vamos entregando a Deus E eu fico com esse versículo São muitos os projetos no coração humano Mas é a vontade do Senhor que permanece Amém Quero ouvir da Cidna Quem participou com a gente Quem confia no Senhor Várias pessoas Inclusive chegou um testemunho aqui de Nova Zelândia Da Ângela que ela fala assim Bom dia, eu moro em Nova Zelândia E aqui o programa começa meia noite Mas fico acordada esperando Sou sócia da Canção Nova E queria muito a medalha das duas cruzes Daí cometei aqui há uma semana atrás E uma pessoa que eu nem conhecia A Meire Que mora perto de Cachoeira Paulista Diz que tinha uma amiga que morava aqui também E que estava indo para o Brasil E ela iria mandar para mim Que bênção Ela esteve aí na sexta-feira No Sorrindo para a Vida Comprou minha medalha E tirou até foto com o Márcio Mendes Deus é bom Ama a Canção Nova Que tem me sustentado aqui Tem também aqui um outro testemunho Que é da Simone Que ela fala assim Olá querida bancada Maravilhosa Desse programa lindo Venho testemunhar a graça alcançada Do meu emprego Que tanto pedi e procurei No início do ano Assumi um compromisso com Deus De que se eu conseguisse o emprego Meu primeiro salário Seria doado para a Canção Nova Segue o comprovante de depósito Do meu primeiro salário Deus ama quem dá com alegria As palavras do Sorrindo para a Vida Sempre são direcionamentos Para as escolhas e decisões Do meu dia a dia Louvado seja Deus Pela vida de cada um E aqui ela coloca o O boleto aqui dela Do comprovante Do valor que ela recebeu E que fez a doação Do primeiro salário dela Para a Canção Nova Graças a Deus Belezinha A gente quer agradecer A todos que participaram Né Cid Tem muita gente aí né Muita gente assim São muitos testemunhos também Pedido de oração Pessoas que estão fazendo Aniversário hoje Quero me comprometer Neste dia De estar intercedendo E rezando Por você também Que celebra o seu aniversário Neste dia Quero mandar um beijo Um abraço para minhas irmãs de casa De Emmaus A Jaqueline E a Rosiane também Estão ligadinhas Estão ligadinhas Estão fazendo aniversário hoje São aniversariantes do dia Isso Da casa de Emmaus Casa bem pequena né Márcio É pequenininha Quase ninguém Vinte e oito pessoas Vinte e oito missionárias Um beijo para cada Uma das casas mais animadas Da canção nova Um beijo para ela Ô Sapo A Luciane falou aqui Que em Joinville Quando você aparece lá É feriado Joinville É só você aparecer lá Que vai ser feriado É só me convidar Que eu estarei Santa Catarina Que a gente estava brincando Que hoje é feriado aqui Na cidade de Cachoeira Paulista É aniversário da cidade Mas realmente muitos Comentando aqui A medalha das duas cruzes Agradecendo a Deus Por essa inspiração Que tem ajudado tantos Deus vai achando um jeito Da gente se aproximar dele Né Márcio E a medalha é isso Também o Márcio Está vestindo hoje A camiseta da medalha Das duas cruzes Também indico para você E aproveita Para quem não acompanhou No início do programa Para dar a dica Para você visitar A nossa loja virtual Que tem desconto lá Tá bom Então aproveita Loja.cansaonova.com Vamos mostrando o resultado Do projeto Daí minha alma Vamos Está aqui Nós chegamos aos 28% Faltando 72% Uma meta De 4,2% Ao dia Nos 17 dias Que nós temos Aí pela frente Dias de movimentação Bancária Mas eu quero voltar A esse testemunho Da doação Que nós recebemos ali Porque o que eu tenho Percebido gente É que quando Deus Toca na nossa vida Toca no nosso coração Nós nos abrimos Para partilhar Quem recebe o bem Quer compartilhar o bem E eu fiquei tocado Com a iniciativa Desta moça De oferecer As primícias a Deus Ela ofereceu Ali o salário dela Cujo valor Já foi mostrado No ar Então eu vou dizer O valor de 1.280 reais É todo O salário dela Desse Primeiro mês Ela ofereceu A canção nova Mas não a canção nova A obra de Deus Fez a sua oferta Ao Senhor E eu fiquei pensando Comigo Às vezes gente Quem tem menos É quem mais ajuda A pessoa acabou De conseguir O trabalho Graças a Deus O seu salário Ali justo Mas o salário Modesto Salário Salário modesto Oferecendo O seu salário A Deus E eu fico Me perguntando E eu fico pensando Meu Deus Quanta gente boa Que encontrou Avanço material Na sua vida Será que na medida Em que a gente Cresce materialmente A nossa generosidade Cresce ao ponto De acompanhar A minha pergunta É Para tantos Que o seu primeiro Que até Acham bonito Tem vontade De fazer uma colaboração Assim Mas essa colaboração Seria feita Num salário Por exemplo De 10 mil reais De 20 mil reais De 30 mil reais Porque é uma ajuda Proporcional É o meu primeiro Tudo Então Eu ponho Para a gente Refletir Sobre o quanto Nós queremos Partilhar Da nossa vida Em Deus E com Deus A ajuda Que ela manda Não é para Canção nova Em si Mas para Manutenção Desta obra Que faz o bem A tantas pessoas Esses mil e duzentos E oitenta reais Estão colocando Palavra de Deus Palavra de ânimo Encorajamento Luz do Senhor Na vida de tanta gente Necessitada Eu fiz essa reflexão Para perguntar A você Meu amigo Minha amiga Que ama a Deus Que tem um coração Evangelizador Se não está na hora De a gente assumir Realmente com esse afinco A obra de Deus Na nossa vida também De ajudarmos De forma substanciosa Não é fazer loucura Não é dar o que não tem Não é pegar as suas coisas Como às vezes A gente vê Alguns exageros aí Vende Penhora E dá Não Nunca isso Mas é do que a gente Recebe Separar algo Para a evangelização Porque nós acreditamos Que a evangelização Produz salvação Na vida da gente Então se a gente Acredita dessa forma Nós temos que fazer Igual aquele camarada Que depois de ter rezado No deserto Para chover Porque fazia dezenas De anos que não chovia Ali no deserto Ele pegou o guarda-chova E depois debaixo do braço Saiu Porque ele tinha rezado E ele sabia que ia chover Nós temos que aprender A nos comprometer Com aquilo que a gente acredita Se eu acredito Que a evangelização Ela produz salvação Eu preciso me comprometer Então não tenha medo De se comprometer Com as coisas de Deus Tá certo? Não tenha receio A Paula está mostrando aí Para nós O boleto bancário É um grande meio Pelo qual As pessoas têm ajudado A Canção Nova Principalmente os que são Sócios evangelizadores Porque recebem Esse boleto Como uma forma De facilitar a colaboração Não é uma fatura Não é uma cobrança Não é não Serve como lembrete? Com certeza que serve Aí a Canção Nova Manda um boleto Para poder lembrar Mas manda mesmo Né? Porque a gente esquece As coisas E a gente precisa Lembrar desse compromisso Assumido com o nosso Senhor Então bendito o boleto Que nos lembra De um compromisso Que nós firmamos Com esta obra Mas ele não é uma fatura No sentido de cobrança Que você vai ficar Com o seu nome sujo Se você não ajudar Ele é um facilitador Porque em qualquer lugar Você pode pagar Não é? É, eu entendi bem O que o Márcio Acabou de colocar Sobre não fazer loucuras É fazer realmente O que o seu coração Que Deus movimenta O seu coração Não tem valor estipulado E o que você falou Márcio Olha que bonitinho Que está escrito aqui Esse boleto Se refere a uma proposta Já feita a você E o seu pagamento Não é obrigatório Deixar de pagá-lo Não dará causa A protesto Ou cobrança judicial Nem a inserção Do seu nome Em algum cadastro De crédito É É uma disposição Então significa Uma proposta Teve a explicação Até aqui Gastaram tempo Para explicar Fantástico Para dizer que Não é uma Então você que tem O boleto Você já sabe Que ele é um amigo Ele é um parceiro Não é? O que o boleto faz? Poupa você De ter que ir Naquele único Meio de colaboração De repente Num caixa do banco De repente Ter que procurar Ali um caixa eletrônico Não é? Mas na farmácia Hoje Da sua esquina Da sua casa E você consegue ajudar Não é? Através das lotéricas Que tem muitas Por esse nosso Brasil Você consegue também Ali fazer o pagamento Desse boleto O código de barras Está aí Você consegue fazer Também pelo celular E assim vai Não é? Agora você que não é um sócio Mas percebendo O que Deus tem feito Na sua vida Por meio da canção nova E já se sente Há um tempinho Inclinado a ajudar E se pergunta assim Mas será que eu posso ajudar Mesmo sem ser sócio? Eu passo essa pergunta Para a Paula Ele adora fazer isso No final do programa Pode, Paula Pode Quem não é sócio Pode e deve ajudar Você está encantado Com o trabalho da canção nova Já está bebendo Desse material Desse 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 produção Desse conteúdo Que chega até o seu coração Fala Olha, eu quero fazer parte Quero ajudar de alguma forma Como é que ajuda Quem não é sócio? Você acessa Contas Ponto Canção Nova Ponto com Ali, Márcio Tem todas as contas Da canção nova Pode pegar uma das contas Fazer uma transferência online Tá bom? Dá para fazer Em qualquer lugar Do Brasil e do mundo Qualquer um pode ajudar? Qualquer um Não tem valor estipulado Para ajudar a canção nova Isso é que é bom Vai do coração, né? Vamos lá, Cidna Rumo ao 100%? Rumo ao 100% Obrigada pela sua presença Chegamos ao final De Sorrindo, viu? Um beijo para você Obrigada, eu que agradeço Nossa campanha está indo bem Uma meta de 4,2% ao dia O que isso significa O que isso significa? Que com coragem A gente vai chegar ao 100% No final desse mês de março Você está conosco nessa Não é verdade? Porque a gente também Está contando com você Estamos juntos, né Tiago? Com os porta-portas também, né? Vou só deixar o recadinho Para eles Que esse final de... Esse início de mês Nós estamos mandando Para vocês a cartinha Cada evangelizador Está recebendo a sua, tá bom? Essa aqui está até com o nome Do Tiago Tomé Olha aqui, ó Achei, ó Está indo para você Cada evangelizador Vai saber aí O recadinho que está para você Um beijo Valeu, Tiago Valeu Nossa missão é evangelizar 100% É isso aí, o porta-porta É isso aí O tempo todo Aqui na Canção Nova Obrigado mais uma vez Por estarmos juntos Amanhã a gente parte, né? Da louco Brasileiros aí dos Estados Unidos Estaremos chegando A gente vai colocando também Nas nossas redes sociais Onde é que vocês vão estar? A gente vai estar certinho Brasileiros e todos os povos De língua portuguesa Os portugueses Que moram nos Estados Unidos Os angolanos Todo mundo é convidado, né? Os hispânicos também Muitas vezes vão para esses Os hispânicos Porque a nossa língua É uma língua irmã Bem próxima Os africanos Que estão lá De língua portuguesa Todos Toda gente é bem-vindo E os norte-americanos Que agora também tem lá E a gente fala Tradução simultânea Tradução simultânea, viu? É, muito legal Você pergunta assim Mas, Márcio Você vai lá pregar inglês? Difícil, tá? Ainda não Ainda não Mas tem gente lá Muito boa Fazendo tradução simultânea E tem Not yet, but I will Né, Márcio? Not yet, ainda não Mas eu vou But I will Olha aí, ó O Thiago já está Um espaço na minha frente Valeu, Sá, pela tua presença 100% ou mais E até amanhã Até amanhã Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau